O movimento dos passos já não acompanha a velocidade do relógio. O dia passa rápido e em instantes tudo acontece, muda. Em minutos, a notícia se modifica. Com tanta notícia do dia a dia, o SBT Rio Grande 2ª edição vai conseguir cada vez mais resumir as informações principais do dia a dia nesse início de noite e também vai trazer muita opinião, muita credibilidade e também análise dos fatos. A opinião, a análise, o olhar crítico para ajudar você a entender a rapidez dos fatos, a credibilidade de quase 40 anos de jornalismo. Felipe Vieira assume na próxima segunda-feira o SBT Rio Grande 2ª edição, um jornal do jeito que os gaúchos gostam. A nossa intenção é dar ainda mais agilidade ao noticiário que já é rico no dia, dia de segunda edição, com os nossos repórteres, trazendo tudo o que acontece em Porto Alegre e no Rio Grande Sul. E, é claro, com a nossa visão sobre esses fatos, opinião e informação na noite. E tem também a minha estreia aqui no SBTRS. Tem uma sobremesa fácil de fazer com sorvete, paçoca, granulado, alguns itens que daqui a pouco até você pode ter aí na sua casa. Ela chega para garantir a diversão do final de semana. Mônica Fonseca estreia neste sábado no comando da nova temporada do Masbá. Além da apresentadora, o programa ganha um novo visual. E todo o pacote gráfico está neste computador, incluindo a vinheta, que é bem diferente do que você já viu. Tá curioso? Quer ver? Vai ter que esperar até amanhã, ao meio-dia e trinta. O telespectador vai rir, vai se emocionar também. Enfim, eu tô ansiosíssima. Quero saber o que o telespectador vai achar. Novidades para cada vez deixar você mais próximo da gente.